Música Enrico de Paoli procurou amigo, o mago do Mixed Secrets para que você me responda a três perguntas que farão parte da minha apresentação semanal de 2019 Cara Enrico, a primeira pergunta é qual a dica mais relevante você daria para os colegas que trabalham com arranjos de subwoofers A pergunta dois é qual é o teu arranjo predileto em sala fechada E por fim, qual o erro mais recorrente o amigo encontra pelo Brasil afora nesse tipo de arranjo Um grande abraço e obrigado pela participação Até mais cara Boa noite meu amigo Emílio Em primeiro lugar, muito obrigado pela honra em receber o seu convite de participar do seu estudo, da sua apresentação sobre os subwoofers Bom, eu não vou me aventurar e ousar responder tão a fundo a sua pergunta Quando existem colegas de trabalho, amigos nossos, como Alexandre Rabasso, como Daniel Costa Que dedicam suas vidas pesquisando realmente estudando o funcionamento e a interação entre as caixas de subwoofer e os melhores arranjos para cada situação Não é o meu caso, eu não estou participando de estudos tão a fundo, mas mixando shows com frequência em lugares muito variados, eu acho que eu consigo te responder um pouco das suas perguntas Então vamos lá, a primeira pergunta que você me faz é qual a dica para quem trabalha com arranjos de subs? Nessa resposta, eu acho que o mais importante é que o subwoofer não é um efeito Tanto no estúdio quanto num carro, num home theater ou num show, o subwoofer é uma extensão da reprodução de subgraves A reprodução do áudio, do espectro do áudio em geral, na região de subgraves Então a gente precisa tratar o subwoofer como a caixa que vai reproduzir uma área de oitavas do espectro musical Então ele não precisa estar mais alto do que o resto das frequências Em casos específicos, como num cinema, que existem efeitos em subgraves, explosões e tiros e efeitos cinematográficos O subwoofer é até alinhado com 10 dB a mais de headroom, justamente para ele poder cobrir esses efeitos na região de subgraves Em shows, naturalmente, a gente sempre quer headroom, aliás, a gente sempre quer headroom em áudio Mas na questão musical, a gente precisa lembrar que o subwoofer é uma extensão da região de frequências Da reprodução das frequências do programa, da parte musical do show Tendo dito isso, a segunda coisa que eu posso falar é que quando a gente aumenta uma fonte de som Seja na captação de microfone ou na reprodução, quanto mais fontes a gente tem, mais interatividade entre elas a gente vai ter Então qual seria o cenário ideal para um show, para um arranjo? Um alto-falante gigante ou com capacidade bem grande Onde ele reproduzisse todas as frequências saindo do mesmo eixo E só isso, você não teria nenhuma interação, interatividade, interferência entre os componentes Entre as bandas de um crossover Entre da alta para a média, da média para a baixa, do baixo para o sub Aquele ponto de corte não existiria Se você tivesse um alto-falante, um único alto-falante, num único lugar Reproduzindo todas as frequências, você teria um cenário ideal Mas isso, na prática, não é possível Então, muitas vezes a gente precisa ter mais alto-falantes de subwoofer Quando a gente tem alto-falantes de subwoofer embaixo de cada lado do PA, embaixo do esquerdo e do direito Isso é a maneira mais fácil de posicionamento Mas imediatamente você tem um problema Que é, no centro você tem a soma dos dois E à medida que você vai andando um pouco para fora do centro Você começa a ter a diferença de um chegando no seu ouvido milissegundos antes do outro Quando essa distância passa a ser equivalente a um semiciclo De uma frequência, do comprimento de onda de uma frequência Você tem um cancelamento Então você passa a ter dois corredores de cancelamento Quando você tem o arranjo clássico dos subwoofers Estéreo, esquerdo e direito, embaixo do PA Por outro lado, esse é o arranjo mais fácil fisicamente Com contratantes, com as empresas de som Com as limitações das casas de show Quando você começa a ter show em um teatro Você não consegue botar aquele monte de subwoofer no centro do palco Porque você começa a limitar a audiência Então eu acho que tudo na vida, inclusive sonorizar um espetáculo É uma troca Você não pode cobrir a visão do público para ter o melhor reprodução de som Você acabaria com um show dessa forma Você consegue ter tudo em cluster Um cluster central aberto com subwoofer Com as altas frequências, todos partindo do mesmo ponto E isso seria o cenário mais ideal Mas que lugares você consegue realmente fixar o sistema nesse formato? Muito raro Então eu acho que sempre é uma troca de custo-benefício Do que é possível e do que não é possível Vamos ver sua outra pergunta O arranjo predileto em sala fechada Emílio, o arranjo predileto eu acabei de dizer Sempre é minimizar fontes de som Quando eu não consigo montar um cluster Quando eu não consigo botar o subwoofer na frente do palco Quando eu preciso trabalhar com o clássico e velho sistema Dos subwoofers embaixo de cada PA Esquerda e direita Eu procuro, em vez de deixar os subwoofers abertos Largo, vamos dizer, quatro caixas Eu empilho as caixas Porque eu minimizo a largura desse meu corredor de cancelamento Quando eu empilho essas caixas Se eu tenho as quatro caixas deitadas embaixo de cada lado do PA Eu começo a ter o meu corredor de cancelamento muito largo Então, na prática, isso é o que eu acho ideal numa sala fechada Repito, o ideal seria um cluster central com todo mundo no mesmo eixo Mas isso nem sempre é possível, ou quase nunca Qual o erro mais comum, sua terceira pergunta Que eu tenho encontrado em arranjos de subwoofers Bom, eu acho que o erro mais comum Que você encontra quando você vai fazer um show Ele não é exatamente na marca do equipamento Curiosamente eu vou dizer isso Mas é em presteza Quando você trabalha com uma equipe que está pronta Para trabalhar com você para o melhor possível Você tem um resultado de show bom Segunda coisa Manutenção Esse pra mim, eu acho que igualmente um problema grande Igualmente a um serviço mal prestado Na manutenção Se você acha que uma caixa está funcionando Ela está posicionada, ela está pendurada Ela está empilhada E você tem um problema de performance nela Com artistas chegando no palco para passar som Você tem um problema enorme Então esses são os problemas maiores que eu vejo Quando eu vou fazer um show Quando você trabalha com uma empresa de melhor serviço Melhor controle de qualidade Consequentemente melhor reputação Você não tem esses problemas Agora, se a pergunta é focada para o arranjo de subwoofers O problema maior que eu vejo Que eu tenho encontrado É justamente esse Quando o subwoofer um de cada lado Um arranjo de cada lado E espalhado lateralmente Que você começa a ter Umas áreas de cancelamento Muito amplas e muito largas No seu público Na área da audiência e da plateia Bom, eu ia me esquecendo de um ponto Que ele é extremamente simples Não é exatamente de arranjo de subwoofer Mas ele faz muita, muita diferença Na performance E na qualidade de resultado De uma sonorização para mim Aonde o subwoofer está Seja no meio do palco Ali na frente de palco Ou seja até mesmo Embaixo de cada lado de PA Muitas vezes Para quem está ali muito perto Na frente dele O PA está passando por cima da pessoa Ou a pessoa está tão próxima Do subwoofer Que mesmo o PA Tendo uma rebarba de cobertura Para aquela pessoa Ela ouve muito mais subwoofer Do que média grave Médio e alta frequência Então é quase que inevitável Colocar um monitor Dois monitores Apontados para as primeiras filas Aquelas pessoas Aquele grupo de pessoas Que está ali na cara do subwoofer E novamente Se o subwoofer estiver Na boca de cena Na frente do palco Ou ainda que não esteja A pessoa que está na primeira fila Ela novamente Ou vai ouvir muito grave Do subwoofer Ou vai ouvir a soma Dos subwoofers laterais Ali no meio E o PA ainda não está Atingindo aquela Aquela primeira fila Das pessoas que estão ali no centro E se você pensar bem Aqui eles são os maiores fãs Ou eles chegaram muito mais cedo Para garantir aquele lugar Ou eles pagaram muito mais caro Para garantir aquele lugar Então eles têm que conseguir ouvir Eles têm que conseguir ouvir A harmonia A instrumentação E sobretudo a voz Sendo assim Imprescindível O posicionamento De monitores Na frente do palco E bem abaixo do PA Se o subwoofer estiver nas laterais Ali em cima do subwoofer Apontado para aquelas pessoas coladas Bem na frente da cena E assim como o subwoofer Que isso seja enviado De um matrix separado Ou da saída do seu processador Separadamente Para que você tenha Controle de volume Controle de delay Eu sempre posiciono essas caixas Também com um delay Para que a imagem delas Seja atrasada milimetricamente Para que a pessoa Que esteja ali no meio do palco Não ouça aquela caixa E fica olhando para a caixa Em vez de olhar para o show Você atrasando ela um pouquinho Você consegue fazer com que A sensação auditiva Não perceba que o som está vindo dela Apesar da clareza Que ela vai estar Introduzindo no sistema E na cobertura Ok? Isso não é assunto de subwoofer É assunto de sonalização E eu não podia deixar de citar Não entrei a fundo Nos arranjos Eu tenho certeza Que nossos amigos Dênio e Rabasso Têm estudos Fortíssimos nessa área Então resumindo Meus pontos São quanto menos caixas Ou quanto mais centrada Num eixo você tem A sua reprodução Você tem menos cancelamento Menos problemas de cancelamento E se você precisar Manter o arranjo clássico Por questões físicas De instalação Eu mantenho o meu subwoofer Mais vertical Do que horizontal Espero ter ajudado Espero que o Semanal de Em Fortaleza Seja um sucesso Que a sua apresentação Seja um sucesso Aproveito para mandar um abraço Para o Dênio e Rabasso Que eu citei aqui Nas minhas respostas E para todos Que participarem Do evento Em Fortaleza Desejo boa evolução Para todos nós Um abraço Para todos Um abraço Para você Emílio Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau